no terminal, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeita à apreciação do plenário. Projeto de lei nº 429-2019, em primeiro turno, de autoria do deputado Gustavo Varadares, que altera a lei nº 2.737, de 5 de março de 2015, que dispõe sobre a comercialização e o consumo de bebida alcoólica nos estados de futebol, localizados no estado e da outras providências. Como relator, passe a emitir meu parecer. De autoria do deputado Gustavo Varadares, a proposição em epígrafe altera a lei estadual nº 21.637, 737, de 5 de março de 2015, que dispõe sobre a comercialização e o consumo de bebida alcoólica nos estados de futebol, localizados no estado e das outras providências. Conclusão. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 429-2019, na forma do substitutivo nº 2, a seguir redigido e pela rejeição do substitutivo nº 1. Dispõe sobre a comercialização e o consumo de bebida alcoólica em eventos desportivos oficiais de cunho profissional realizados no estado. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Compete às entidades de administração do desporto permitir ou proibir a comercialização e o consumo de bebida alcoólica em eventos desportivos oficiais de cunho profissional realizados no estado e proela organizados. Os responsáveis pela gestão do equipamento esportivo, onde ocorrerão os eventos de que trata a lei, definirão os locais nos quais a comercialização e o consumo de bebida alcoólica poderão ocorrer, caso sejam permitidos no termo do artigo 1º, parágrafo único. Para fins dessa lei, considera-se equipamento esportivo o espaço onde sejam permitidos e serão realizados os eventos que se refere a esta lei. Nos eventos de que trata esta lei, são vedados a comercialização e o consumo de bebida alcoólica em recipientes metálicos ou de vidro. O descumprimento do disposto no artigo 3º, sujeito em fratura a seguintes penalidades, sem prejuízo da aplicação da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Se o consumidor retirar das dependências do equipamento esportivo e a multa no valor de até 500 unidades fiscais do Estado de Minas Gerais, o FENGS, se o fornecedor, a advertência escrita, multa no valor de 5 mil o FENGS, parágrafo único. As multas a que se refere os incisos 1 e 2 serão aplicadas em dobro, em caso de reincidência, assegurado o devido processo administrativo. Fica autorizada a instalação de sistemas de reconhecimento facial nos equipamentos esportivos localizados no Estado. Artigo 6. Fica revogada a Lei nº 21.737, de 5 de agosto de 2015. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Coronel, aqui teve o substitutivo para o seguinte, porque a lei do Gustavo era específica para estádios dentro de Minas Gerais. Por exemplo, o Minas vai fazer uma final de volta, aí o Minas é que desce. Qualquer aparelho, qualquer aparelho. Qualquer, é expostivo, não é só estádio de bom, tá? Essa foi uma mudança. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreação do plenário, sobre a mesa, os pareceres e redação final dos projetos de lei 5.371, barra, 2018, 555, barra, 2019 e 628, barra, 2019. Em discussão, os pareceres. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Passo a presidência para o deputado coronel Henrique. Deputado José Guilherme, requer que seja realizada a audiência de convidados para entregar à senhora Laura de Oliveira voto de congratulações por ser a nova recordista mundial nos 50 metros peito na categoria 100 a 104 anos. Em votação, requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento, deputado José Guilherme, em que requer que seja formulado o voto de congratulações com a seleção brasileira de futsal Dow, pelo primeiro título mundial de futsal Dow, conseguido no dia 4 de junho de 2019, ao vencer a seleção da Argentina por 7 a 5, no ginásio da Cava do Bosque, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Requer ainda, seja dada ciência dessa manifestação, a Confederação Brasileira de Desportos para Deficientes Intelectuais. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Deputado José Guilherme, requer que seja realizada a audiência de convidados para debater o tema O Estímulo às Práticas Esportivas e a Formação Profissional Infanto-Juvenil Relacionadas a Atividades Náuticas como Promoção do Desenvolvimento Social A ser abordado no evento Diálogos Hidroviáveis, Programa de Integração Permanente de Iniciativas para o Desenvolvimento Sustentável das Hidrovias Brasileiras, realizado pela Empresa Executiva Promoções, em 24 de julho de 2019, em Três Marias. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Devolvo a presidência ao deputado José Guilherme. Obrigado, deputado Coronel Henrique. Alguns dos deputados gostariam de fazer uso da palavra? Coronel Henrique. Deputado Fábio Avelar. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos. Convoca os membros para a próxima reunião conjunta, pertencente ao projeto Assembleia Fiscaliza... Sim. Pertencente ao projeto Assembleia Fiscaliza, a ser realizada amanhã, às 14 horas, determina a labratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado.